A Lenovo, líder em soluções de tecnologia e a maior fabricante de PCs corporativos do mundo, exerce um papel de liderança em inovação. Sejam dispositivos, servidores, estações de trabalho ou dispositivos de armazenamento, a Lenovo oferece os produtos e soluções que os clientes precisam. Mas você já se perguntou de onde vem um produto Lenovo? E quais são as etapas de sua fabricação? Hoje, convidamos você para conhecer a fábrica da Lenovo no Brasil, que fica localizada em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e está em operação desde 2016. Com aproximadamente 550 funcionários diretos e indiretos, além de 250 terceirizados, a qualidade dos produtos Lenovo é assegurada, seguindo os processos mais rigorosos de recebimento, armazenagem, piquem e abastecimento das manufaturas. O nosso processo inicia-se com o recebimento físico de materiais, onde nós recebemos materiais importados e materiais locais. Quando são recebidos, eles são conferidos e, posteriormente, armazenados em nosso estoque. Estando ok, os materiais seguem para o segundo grande processo do estoque, que é a armazenagem. O material fica armazenado no estoque até o momento em que temos uma ordem de produção para consumi-lo, indicando o terceiro e grande processo do estoque, que é o picking. Na sequência, vem o quarto e último grande processo do estoque, o abastecimento das linhas de manufatura. Uma vez separados esses itens de acordo com a ordem de produção, eles são alocados nas estantes gravitacionais, na qual será feita a montagem dessas caixas pretas, conhecidas como sushi box. Esses sushi box são transferidos para a manufatura, que vai fazer a montagem desse computador. Além disso, 100% dos produtos passam por testes de confiabilidade e validação, que garantem a performance dos nossos produtos. São 10 linhas de montagem, uma célula para notebook e desktop, e 10 células para servidores, mantendo uma produtividade constante, sempre seguindo os padrões ESG de responsabilidade social. O bem-estar dos nossos colaboradores é fundamental para um ciclo virtuoso que resultará no bem-estar dos clientes e do planeta. Aqui no nosso centro de reparos, cuidamos dos produtos dos nossos clientes como se fossem nós. Essa é a nossa cultura de donos. Temos um time de P&D que desenvolve os softwares de diagnóstico. Além disso, nossos técnicos são altamente preparados para concluir o reparo com maior qualidade e com o menor tempo possível. Uma ação realizada recentemente foi a troca das lâmpadas de vapor metálico e lâmpadas fluorescente por lâmpadas LED. Isso trouxe para nós, além de uma grande economia de energia, uma melhoria significativa na qualidade de vida dos nossos colaboradores e é bom para o meio ambiente. A Lenovo possui certificações que atestam o cuidado com o planeta e as pessoas, como a ISO 14001 e a Responsible Business Alliance. E isso não se restringe aos processos dentro da fábrica, já que através das certificações e processos, há o incentivo para que os fornecedores também tenham boas práticas de proteção às pessoas, meio ambiente e bons padrões de ética e compliance. Para nós da Lenovo, criar uma corrente global de sustentabilidade é o que irá proporcionar um futuro melhor para as próximas gerações. A Lenovo gerencia todo o ciclo de vida do produto e, constantemente, realiza a busca de inovações relacionadas a matérias-primas, processos e formas de transporte. O Programa Local de Logística Reversa recolhe produtos Lenovo para reciclagem. A Lenovo é a signatária da Green Electron, que apoia o Programa de Logística Reversa proporcionando pontos de coleta em várias regiões do país. A fábrica da Lenovo no Brasil reflete os valores, os comprometimentos e os sonhos de cada pessoa que contribui para a Lenovo. das pessoas para as pessoas. Uma rede que se fortalece por um mundo melhor para todos.